Oi, só pra gente relembrar, o Valdo Dinho Santiago quando vem vender um caroço de feijão por mil reais, ou até mais, ele vende qualquer coisa que ele quiser. Ele vende até média seca, ele vende até a sua sogra, se assim você desejar. Esse homem é um Elon Musk das igrejas. Pense! O jeito de se vencer essas fases difíceis é semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta essa semente, é escrito, é semente setuma bem o seu nome. Semente, setor, uma bênção. É, isso aqui não é brincadeira não, você vai semear essa semente, ela vai nascer, e na planta que nascer vai estar escrito setor uma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que tá enganado. É, tudo setor uma bênção, né? Tudo escrito setor uma bênção. Mais uma pra cada um. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. É. Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de mil reais pra cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. A semente, de acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear mil, não é verdade? E outros quinhentos, enfim, até mais, quem quiser. O nome do propósito é semente setor uma bênção. Ele vende qualquer coisa que ele quiser. Ele vende até média seca. Ele vende até a sua sogra, se assim você desejar. Esse homem é um Elon Musk das igrejas. Pense!